E aí galera do YouTube, beleza? Hoje galera eu lhes trago o link do meu grupo do WhatsApp Se você quiser participar, o link está aí na descrição do vídeo Só é entrar nesse link aí que será colocado automaticamente no grupo, tá ok? Então mano, hoje eu agradeço muito a vocês por ter uma marca mais alcançada, né? De 725 inscritos Vamos galera, rumo aos 100 inscritos Um abraço a todos meus inscritos aí Tamo junto, é nóis, falou Fui!